Olá gente, grandes amigos aí de Pernambuco na luta pela construção do PSOL, esse partido tão necessário, é um prazer estar falando com vocês, desejar toda sorte nessa convenção que vocês possam sair daí com a força militante necessária para as mudanças que Pernambuco tanto precisa e só vocês tem condição de gerar essa pauta. Fiquei muito feliz de ver todo esse movimento social crescente em Pernambuco, com a participação de cada um dos nossos militantes, principalmente no enfrentamento à questão imobiliária, à questão das grandes construtoras, luta muito parecida com a gente aqui no Rio de Janeiro, essas construtoras que financiam campanhas, que financiam cidades cada vez mais desiguais e essa vitória que vocês tiveram aí no CAIS Estelita, no movimento Ocupo Estelita, me deixou muito orgulhoso, acho que fez lembrar uma série de outras lutas, outras vitórias tão presentes na história do Brasil. E é um sinal de que a gente pode e deve insistir nas nossas utopias com essa força militante e com esse papel cada vez mais importante que o pessoal vem adquirindo na luta política por uma outra cidade, uma cidade de direitos e não uma cidade de negócios, uma cidade que possa evidentemente ser pensada para as pessoas e não por quem ganha dinheiro com ela e só o pessoal tem condição de fazer essa disputa nesse nível, oferecendo realmente uma alternativa à sociedade. Estou muito feliz com todas as candidaturas de deputado estadual, de deputado federal, principalmente a do Zé Gomes, que pode liderar aí um movimento para o governo bastante transformador dessa realidade. E hoje, dia 19, dia que vocês estão aí reunidos, é aniversário do Chico Buarque de Holanda, nosso grande amigo, companheiro aqui do Rio de Janeiro, tão presente nas nossas lutas e é o que a gente poderia cantar para as construtoras, para esse grande capital que pensa uma cidade desigual, apesar de você, amanhã há de ser outro dia. Parabéns ao pessoal na sua alegria, militantes, sorte a todos vocês, grande abraço!